O Ribeiro, o cantava aí o fato que vinha que aquela gaija, a gente o conhecia. O Ribeiro, o Ribeiro, o Ribeiro, o Ribeiro, o Ribeiro. O Ribeiro, o Ribeiro, o Ribeiro, o Ribeiro. Ah! Estava ali a do Armindo, a mulher, e o filho, e uma mulher, porque achou fogo, o Armindo lá, além da... A Maria, um pouco pequeno, que está casada com o Armindo, estava lá o filho, estava lá uma gajota feia com o corpo, puta! A Maria, um pouco pequeno.